Nunca imaginei machucar meu coração São as coisas do amor que não tem explicação Eu acreditei e me apaixonei Como um louco alucinado em teus braços me entreguei Tô aqui sofrendo por ti Cheio de lágrimas me arrependi Mas você não sai de mim Estou perdido e não sei pra onde São gotas de amor, cheias de dor São gotas que queimam em meu coração São gotas de amor, cheias de traição Hoje chove dentro do meu coração São gotas de amor, só eu sei minha dor São gotas de amor Em meu coração Eu jamais pensei que isso me iria a doler Sem as coisas do amor, ninguém tem a razão Eu me ilusionei e me enamoré Como um louco aprisionado entre os braços me enredei Estou aqui, sofrendo por ti Lleno de lágrimas que hablan de ti Pero tu, ainda sigues em mim Me ahogo desde que te fuiste de aqui Son gotas de amor, llenas de dolor Son gotas que quemam en el corazón Son gotas de amor, llenas de traición Hoje eu irei por dentro de meu coração Son gotas de amor, só eu sei minha dor Son gotas de amor, oh oh Em meu coração Corpo e alma Son gotas de amor, ó oh Obrigado.